Eu sou Maranhão Pinhas e ela Piscou a Cidade Tu me derra um tom do dia em tudo aqui fora Eu olhei pra ele e a parinha assim Ai meu mamãe quer amar Eu amo meu fone espéu Eu imagino Maranhão Pinhas e eu sou a cia desse jeito O meu quem mora Eu amo meu fone espéu Eu imagino Maranhão Pinhas e eu sou a cia desse jeito Eu sou biche que feitão, biche que pé Diche que bom dá um raiva desse mulher Diche que feitão, diche que pé Diche que bom dá um raiva desse mulher E o jeito que eu tô dando forró, gosta Aô, meu amigo Beto! É nóis, não! Eu não me pego, não me entro temporais Eu me lembrei pra ele responder assim Oi, mamãe, que é mamãe, eu não me for no peito Imagino uma novinha, sozinha desse jeito Oi, mãe, que é mamãe, eu não me for no peito Imagino uma novinha, sozinha desse jeito Vixe, que velhão! Vixe, que pernão! Vixe, que bondão! Ah! Que mulherão! Vixe, que beidão! Vixe, que pernão! Vixe, que bondão! Ai, meu Deus, que mulherão! Oh! Tá boas, vei, coroa lá, né? O ano meia! O ano foi, ó! O ano foi, a casa é uma tia! Deco! O ano foi, 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 que foi? Um ano foi, o ano foi! Veio! E aí, o ano foi, o ano foi! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.